A Rocha Seria um jeito certo se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batisse em meio e forte Se desperta é difícil o sentimento Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Eita galera massa, fui!